Hoje você vai conhecer uma história de uma expressão árabe que ultrapassou o tempo e o espaço. Nos dias do Império Otomano, os soldados ficavam nas portas das cidades para cobrar impostos de algumas mercadorias. Então, quando alguém entrava com alguma coisa para vender, eles verificavam o que era. Nisso, eles perguntavam para a pessoa, o que você tem? E a pessoa respondia, sal. E sal em turco é tus. Então, os soldados liberavam, acenando com as mãos tus, tus. Ou seja, deixa passar, não é nada, sem imposto. Apesar de ser turca, esta palavra é usada no Egito e outros países árabes, mas não tem nada a ver com sal. Os otomanos, na época, quando liberavam o tus e deixavam passar, eles faziam isso de alguma maneira que mostrava indiferença ou desinteresse. Os dias passaram e esta expressão começou a ser usada nos países árabes para expressar o mesmo sentimento. Então, esta expressão pode ser interpretada como, não me importa, estou nem aí. Você só não cumpriu o que você está falando? Ha, todos. Não. Eu sei que tem uma expressão perfeita para o tus em português. E aí, qual você acha que é? E aí, qual você acha que é?